Oi Kátia, essa conexão é terrível, minha nossa senhora. Oi Paulo, tudo bem? Kátia, Daisy, a conexão, minha nossa senhora, tá cada vez melhor. Enfim, né? Como é que vocês estão? Oi Juliana, tudo bem? Como é que vocês estão? Como foi o domingo de vocês? O domingo, não é? Onde celebramos o dia das mães, foi tranquilo? Oi Paulo, como é que tu estás? Olha, eu vi sua resenha, viu? Falta só fazer um comentário, mas eu ouvi. Arrasasse Paulo, sério mesmo. Oi Nani, tudo bem? Kátia, achei que era a minha internet. Não, é a minha mesmo, é a minha que tá oscilando bastante. Oi Paulino, boa noite. Saiu a live? Saiu, tava tarde, mas nós estamos aqui. Oi Vera, tudo bem? Boa noite. Gente, a live não vai ser muito longa, né? Até por conta do horário, são 23h06, então ela vai ser uma live um pouco mais objetiva, né? Até porque eu sei que muita gente vai acordar cedo amanhã. Mas de qualquer forma, eu quis também trazer o tema, que foi uma sugestão já há um tempinho e eu tava em falta, então eu disse, não, mesmo que não tenha ninguém na live, eu vou gravar e deixo registrado. Mas eu quero saber como é que vocês estão, como foi o domingo de vocês, né? O domingo das mães. Então, me falem um pouquinho como foi esse dia tão especial. Vera Barbosa, boa noite. Boa noite, Paulino. Boa noite. Paulo, meu domingo foi triste. Minha gatinha morreu e eu chorei o dia todo. Caramba, Paulo. Eu entendo isso, viu? Eu entendo. Eu também perdi uma cachorrinha num dia de domingo e foi assim, um sofrimento, porque ela começou a passar mal logo pela manhã e na madrugada, assim, ela veio a falecer. Então, eu entendo o que tu tá passando, porque passei exatamente, sabe? Essa dor, esse sentimento de angústia, é horrível. Mas é assim, ela já era uma gatinha, assim, idosa, era nova, como assim, ela era filhotinho ainda. Conta um pouquinho, Paulo. E você, Paulino, como é que tu estás? Bem, eu vou compartilhar com vocês o perfume da noite, certo? Que é esse aqui. É um que eu já tenho já faz um bom tempo. É aqui o da Cluê, o Love Story. Que ele é um amba floral, um perfume muito gostoso. Na verdade, esse perfume é uma, digamos assim, uma declaração de amor. Vale muito a pena. Quem não conhece, conheci. E ele remete muito, muito àqueles cadeaduzinhos, que geralmente tem uma ponta, se não me engano, acho que é em Paris, que aí os casais apaixonados, né, gravam os nomes, né, e colocam ali como símbolo, né, de paixão, de amor eterno e tal. Então tá aqui, o perfume da noite. Eu queria que vocês falassem o perfume da noite de vocês, e como vocês estão. Paulo, ela tinha só três anos, foi bem difícil de aceitar. Poxa, ela era novinha, nova mesmo. Não, é, olha, perder, assim, eu vejo que é uma das coisas mais difíceis, né, assim, a morte, mesmo que a gente saiba que é uma coisa natural e tal, que vai acontecer com todo mundo, com os nossos bichinhos também, é sempre muito doloroso. Mas eu sinto muito, Paulo, de verdade mesmo. Deixa eu colocar aqui o tema da live rapidinho. Perfumes florais marcantes. Pronto. Lorenzo, boa noite, tudo bem? Pois bem, então, dando prosseguimento à live, né, o tema dessa live é justamente os perfumes florais, mas aqueles florais marcantes, que, digamos assim, chamam a atenção, né. Então, eu acredito que é sempre, assim, muito legal você usar uma fragrância que você se sinta confortável, mas também a gente gosta, a gente adora também aquelas fragrâncias que chamam a atenção, né, que, querendo ou não, tira um elogio, quem não curte, não é verdade? Então, eu trouxe aqui alguns perfumes que apresentam essa floralidade, independente da família olfativa, mas que eu percebo um toque floral bem marcante, bem intenso, e eu acredito que também poderá agradar todos, certo? Paulino. Linda, eu estou usando o Salvatore Ferragano, o Homo Signature. A fragrância tem café, couro, fava tonka, e fava tonka como destaque, olha só. Eu tenho o Homo, de Salvatore Ferragano, que eu gosto bastante, foi uma indicação, e eu acabei comprando e fiquei muito feliz, aquela notazinha alcoólica muito gostosa. E, assim, eu conheço poucos, sabe, mas os poucos que eu conheço são bem elogiados, esse pessoal fala muito bem. E, olha só, mais uma fragrância acertada, né, Paulino? Parabéns, viu? Couro sempre chama atenção, fava tonka, eu gosto bastante, café. Três notas espetaculares, bem marcantes e sensuais também. Nani, meu perfume do dia foi o Cloé DP, olha só, da noite. Foi o novo Águas de Lavanda da Natura. Olha aqui, caramba, coisa legal. O Lavanda, eu senti, amor, eu gostei muito, mas eu tô esperando o Flor Laranjeira acabar para pegar, porque eu sou fã de Lavanda. E também tem o Lírio. Tu gostasse do Lírio, Nani? Vou falar da tua percepção. Oi, Sheila, boa noite. Paulo, usei o S Prêmio da Eudora, maravilhoso esse perfume, muito bom. Eu tenho uma amiga que ama essa fragrância. É quase a assinatura dela, quase a assinatura. Quando alguém diz assim, ah, eu tô usando o D'Eudora S, eu digo, já me lembro logo de Adriana, que ela é fã, fã, fã. Pois bem, e aí vocês podem comentando, tá certo? O perfume da noite, como foi esse domingo. Bem, o primeiro perfume que eu quero apresentar aqui, na live, é justamente uma fragrância nacional, que logo assim, quando ela foi lançada, gerou muito burburinho, as pessoas estavam assim, ansiosas para conhecer. Lógico que também, na época do lançamento, trouxe aquele, digamos assim, aquele receio por ela ter muita especiaria, muitas pessoas comentavam assim, ah, será que vai ser versátil, será que vai ser agradável? E foi um sucesso. Tanto é que, na verdade, ela é um sucesso. Que é esse perfume aqui. O Essencial Mirra, da Natura. Eu acredito que muita gente aqui conhece essa fragrância, não é? Ou mesmo a amostra, enfim, já teve acesso. Realmente, tem pimenta, tem incenso aqui. Mas, eu percebo o jasmin. Tanto é que, uma vez, eu estava conversando com um amigo meu e disse assim, olha, eu gostei demais desse perfume, mas eu sinto uma flor aqui que está chamando a atenção. Deixa eu já meter esse jasmin. Eu vejo que o Essencial Mirra é uma obra-prima da Natura, da Verônica Cato. Um perfume, realmente, de personalidade. E traz uma floralidade, assim, encantadora. Eu vejo que essa flor, na verdade, trouxe um equilíbrio. Trouxe uma harmonia. Então, é um perfume marcante. Chama atenção. Tem um excelente desempenho. E quem não conhece, conheça, tá? Eu acredito que vai, realmente, se apaixonar. Eu amei esse perfume. E recomendo demais. Então, esse aqui é o primeiro floral que eu apresento. Lógico que a família olfativa não é o floral. Ele é mais um especiado. Mas, eu quero, realmente, destacar essa floralidade que, na minha pele, ela é bem perceptível. Muito marcante. Então, tá aqui. E é um perfume viciante porque você quer ficar cheando o tempo todo. Então, é uma delícia. O Essencial Merra da Natura. Vocês conhecem esse perfume? Gostam? Concordam comigo ou não? Porque também podem discordar, tá? Não precisa dizer que eu tô certa, não. Paulino. Acho as fragrâncias da Chloé sensacionais. É verdade. Eu quero muito ter o Chloé DP. O que a Nani tá usando. Porque eu acho as fragrâncias, sabe, espetacular. Eu não sei se a Nani percebe, mas algumas pessoas falam que ele tem um toquezinho verde, sabe. Eu acho o perfume maravilhoso. Puro louco. Acho lindo. E o Love Story, eu vejo uma fragrância muito confortável, gostosa, romântica, delicada. Então, quem não curtiu muito o EDP, poderá gostar desse aqui, que ele é mais suave. Ele tem jasmin. Mas eu já vou falar dele. Ele também vai fazer parte desses florais marcantes. Mas é um floral muito delicado, muito romântico. Nani. Não conhecia o Delirio ainda. Ah, vale muito a pena. Eu achei uma delícia. Bem fresco. Sabe? Muito gostoso. Sério, assim. Eu acredito que você vai se apaixonar, se encantar. Eu achei uma fragrância, assim, bem fresca. Quase aquática. Sabe? Muito gostoso. Paula Fosso, o tema que mais amo, florais. Eu também gosto bastante. Eu acho, assim, um dos temas mais instigantes, né? Até porque flores, né, Paula? Faz parte, realmente, da perfumaria. Então, a gente acaba se apaixonando. E é tanta fragrância interessante, tanta fragrância boa. Paulino, falou em floral marcante. Penso logo em essencial exclusivo floral. Ah, é verdade, é verdade. Eu tava pensando em essencial exclusivo floral, Paulino. Mas aí eu pensei, não, eu sempre apresento. Deixa eu mudar um pouquinho. E o Givenchy Amarrete. Ah, o Amarrete, ele é fantástico, né? É fantástico. Eu não trouxe o Amarrete, porque na live anterior, ele até fez parte. Então, eu disse, não, deixa eu descansar um pouquinho o Amarrete. Mas é um perfume muito romântico, muito doce, muito amoroso. É lindo demais. Flores e flores e mais flores. Se apaixonar. Oi, Érica. Boa noite. Tudo bem? Mas eu gostei das dicas, viu? Mas aí, o que acontece? Pra quem ainda não conhece, o essencial exclusivo floral vale muito a pena. Quem não conheceu o Amarrete da Givenchy, vale muito a pena também. Então, temos aí duas fragrâncias encantadoras. Paulo, tu também tem indicações de florais. Tu também pode colocar, tá? Como sugestão. Pois bem, já que eu falei do perfume da noite, eu vou então, né, complementar um pouquinho. Bem, o Love Story, ele é um perfume que ele traz um ambafloral, nessa família olfática, digamos. Então, aqui você vai encontrar o jasmin, flor laranjeira. Ele é um perfume delicado, mas ele não deixa de ter personalidade, sabe? Então, você vai perceber muito esse jasmin com essa flor laranjeira, até porque tem esse toquezinho levemente talcado. Mas assim, é levemente, ele não é talcado, aquele opulento, não. É um perfume que rende bons elogios. É uma fragrância super elogiada. Às vezes que eu utilizei, muitas pessoas perguntaram qual a fragrância que eu tava usando. E um detalhe que eu não posso esquecer. Teve um determinado momento que eu tava meio, assim, saturada. Sabe quando o seu olfato cansa? E aí, o Burri Fave não percebia tanto. Então, muitas vezes, eu até exagerava um pouco. Então, algumas pessoas vinham e diziam assim, Linda, que perfume é esse que tá exalando tanto, né? Então, eu, às vezes, até custava acreditar que fosse o Love Story. Então, ele é um perfume que, aparentemente, ele é muito despretensioso, muito levinho. Mas ele chama a atenção, tá? Então, vale muito a pena vocês também conhecerem. É um floral lindíssimo. Como eu falei anteriormente, bem delicado. Ele não é nada opulente, não é nada forte. Mas o jasmin e a flor laranjeira são bem destacadas nessa fragrância aqui. Vocês conhecem o Love Story? Eu até contei a história antes, né? Que ele remete àquele cadeado que os casais apaixonados, né? Colocam na ponte de ir lá em Paris e tal. Então, tem uma história de amor que envolve o Love Story. Vamos lá. Paulo, o que você acha do Lily, do Lily, linda? Eu amo muito. A família Lily é fantástica, não é, Paulo? E o melhor de tudo é porque cada Lily representa uma flor, né? Tem o jasmin, tem o narciso, tem a peônia. Então, eu vejo que tem uma flor pra cada fragrância, pra cada estilo, pra cada personalidade. Eu gosto bastante. Agora, o Lily que realmente, assim, me impactou, me chamou a atenção, foi o Lily Absolue. Sério, eu achei, assim, uma fragrância maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu não sei se tu gostasse, mas ele, diferentemente dos anteriores, ele trouxe mais, assim, mais força, mais intensidade, sabe? Porque, assim, o My Lily, eu vejo que é um perfume muito gostoso, tem o narciso, mas, assim, ele é mais delicado, mais fresco. Agora, o Lily Absolue, ele é aquele perfume mais encorpado, sabe? Tem uma flor mais, sabe, destacada. E muitas pessoas estavam fazendo associação com o Olympia, né? Que eu também não sei se você vai concordar. Mas eu vejo que o Lily Absolue, ele tem uma personalidade, tem uma identidade própria. Mas é um perfume fabuloso, assim. Eu já tive o Lily mais, assim, o Lily tradicional, mas agora eu tô desejando ter o Lily Absolue, que realmente eu gostei muito. Nani, Florais Marcantes. O Oun, de Ralph Lauren, se é verdade. O Jadot, perfeito. O Alie, é, Bazevole. Ah, mulher, olha, esse é o perfume que vai chegar esse ano. Esse tem que chegar, porque eu acho essa fragança belíssima, belíssima, da Cartier. Lindo demais, lindo, lindo, lindo. Não sei se vocês conhecem, se você conhece, Nani, a Dani do Investigando Perfumes. Uma vez, num encontrinho do Loucos, né? Que tem um grupo aqui de receita chamado Loucos por Perfumes. E aí, a gente tava numa perfumaria e a gente tava naquela indecisão, né? Qual fragrância, né, levar. Eu sei que a Dani ficou, né, inclinada para o Bazevole. E eu acabei pegando o Dagerlan, o La Petite, o Rob Noir, o Pretinho. Então, assim, eu fiquei balançada. Mas esse foi muito bom. E as referências ótimas, viu? O Jornal é um clássico, é aquele floral poderosíssimo. O homem maravilhoso também. O Ali nem se fala. Maravilha. Oi, Sil, como é que você está, minha linda? Me diga, a senhorita tá na aula, tá assistindo aí online também, me fale. Porque eu sei, né, você já disse que muita gente tá estudando, né, tá? Também de olho nas lives. Como é que tá a tua noite? Paulo, o Intuição é super marcante. É verdade. O Intuição é poderosíssimo. É aquele floral que, eu acho que eu peguei ele. Ai, não peguei, mas calma. Mas vai ter outros temas de florais e o Intuição vai entrar. Mas o Intuição, ele é bem marcante. Eu conheci o Intuição logo no lançamento, assim, né? O primeiro, no caso, ia ser um floral aquele, floral marcante, floral branco, bem chamativo. Algumas pessoas falaram que sentiram a Intuição um pouquinho mais leve, né? Eu vejo, assim, que o Intuição, ele trouxe a mesma característica. Lógico, assim, um pouquinho mais confortável. Até mesmo pra que as pessoas, né, que não estão acostumadas com essa bomba, né, possam usufruir. Mas eu amei. Amei, amei, amei. Paulo, não conheço o Lili Absolut. Preciso conhecer. Ai, conhece. Eu acredito que vai gostar bastante. Ele é muito bom. Eu tenho uma caneta de 10ml que recebi uma vez numa compra e o perfume é muito gostoso. Ele é muito bom. Eu gostei. Agora, assim, o My Lili também é uma delícia, sabe? Ele tem um toquezinho verde. Então, ele é um perfume muito gostoso. Muito fresco também. Tá aí a dica. Oi, Liliane. Boa noite. Tudo bem? Oi, Magalhães. Como é que tu estás? Boa noite. E, olhe, parabéns. Eu vi sua resenha. Ficou um sucesso. Pra quem não sabe, Magalhães agora, né? Criou um canal no YouTube. Então, vale muito a pena vocês conferirem. Eu acredito que vocês irão gostar bastante. Nani, você vou ler. É bom demais. Ah, ele é lindo. O frasco já chama atenção, né? Ele é encantador. Sinceramente, a fragrância merece todos os elogios. Na verdade, eu acho que Cartier, não é, Nani? É aquela marca que merece 10 estrelas. Oi, Paulo. Tudo bem? Como é que tu estás? Boa noite. Magalhães, um floral marcante que eu amo é o Pulo de Poison. Ah, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu já tive. E eu gostei muito, muito, muito. O que restou, digamos assim, dessa linha foi o descontinuado, né? O Cirque, ele realmente, assim, ele já é uma raridade. Eu guardo as sete chaves porque eu não encontro. Mas o Pulo, ele realmente, ele é uma maravilha. Na verdade, essa linha Poison é marcante, não é não? Então, quem quer chamar a atenção, vale a pena conhecer. Paulino, Golden Garden, o Boticário e o Burger Rose Goldéia são fragrâncias belíssimas também. O Rose Goldéia tá aqui, viu? Eu trouxe. Que é uma maravilha, né? Vou até apresentar. O Golden Gardenia é outra delícia. E eu fiquei sabendo, sabe, Paulino, que vai ser descontinuado. Eu torço que não. Na verdade, eu tenho, assim, duas notícias não muito legais, né? Super tristes. Que o Ilia Secreto será descontinuado. Eu torço que seja um fake news. E o Golden Gardenia já vinha rondando esse comentário. Eu não sei se realmente será descontinuado ou não, mas... Tá aí. Agora, o Ilia Secreto, eu digo, não acredito. Então, eu já tenho que fazer meus backups, né? Porque eu sou apaixonada pelo Ilia Secreto. E o Burger Rose Goldéia. Pois bem, Paulino. Já que Paulino falou do Rose Goldéia, vamos aqui apresentar, né? A fragrância. Que, minha gente, que perfume gostoso, sabe? Quem ama os florais, quem aprecia realmente, né? As flores aí na perfumaria, tem que conhecer. É uma belíssima obra de Alberto Moreiras, né? Então, já dispensa comentários. É um perfume muito elegante e muito charmoso. Na verdade, todas as vezes que eu utilizo esse perfume, né? Que eu aplico, vem pra mim aquela ideia de... E você está recebendo um buquê, sabe? De rosas, rosas. Flores e mais flores. É encantador esse perfume. Tem peonha, tem rosa, pulga. Então, vale muito a pena vocês conhecerem também. Além, lógico, ele possui um frasco muito bonito. Porque eu acho, assim, incrível, esplêndido. Dá vontade de você deixar ele enfeitando. Mas aí, eu guardo por essa questão, né? De oxidar, enfim. Mas, assim, é um frasco muito bonito. Mas esse toque floral dele é maravilhoso. Ele não é doce. Ele não vai trazer nada, assim, açucarado ou gourmand, não. O que você percebe, realmente, é o doce vindo das flores. Então, é um perfume muito floral. Muito delicado, muito romântico também. Excelente desempenho. E que eu acredito, vale muito a pena vocês conhecerem. E um detalhe. Eu vejo que é uma frasco bem versátil. Porque você poderá usar em qualquer estação. Então, particularmente, eu uso, sabe, independente. Verão, primavera, outono, inverno. Então, é um coringa. É um perfume que, realmente, assim, acaba rendendo bons elogios. Porque as pessoas perguntam. Então, é um dos que eu sempre tenho que responder. Porque alguém sempre diz, linda, que perfume bom. Eu digo, Rose Goldé. Então, quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Vocês conhecem o Rose Goldé? Ou outro da Bvlgari? Me falem. Coisas da Sil. Tirei uma folga do trabalho e da faculdade hoje. Olha só que bacana. Muito bem, viu? Você tem que descansar também, né, moça? Certíssimo, certíssimo. E qual a fragrância da noite, Sil? Oi, Bruna. Tudo bem? Natura. Deixa eu ver aqui, peraí. Natura. 345. Boa noite. Magalhães. Não, mas é sério. O elogio é verdadeiro. Eu achei a resenha do Salvagem, assim, maravilhosa. Teve, né, parte dos clipes. Aí, teve a participação de Johnny Depp também. Então, assim, arrasou. Arrasou. Maria. Eu gosto do Jadot. Ah, o Jadot é um clássico, né? Eu acho que é a fragrância mais feminina. Mas não que os homens possam usar. Muito pelo contrário. Mas é uma obra-prima da Dior. Uma fragrância refinatíssima. E é um clássico que sempre está aí presente. É sempre presente aí nos top 5, top 10. Quando falamos de perfumes marcantes, perfumes sensuais, perfumes sofisticados, perfumes para excelência e excelentes, perfumes, 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 perfumes e perfumes. Então, maravilhoso. Paulo. Agora eu estou em dúvida se compro o meu tão desejado The One, que sou alucinado. O base eu vou ler Eita Olha O que eu faria Eu compraria os dois Mas assim, eu compraria primeiro É porque eu sou fã da Cartier Mas caramba Eu compraria o Cartier E depois eu partiria Para o The One Por uma razão bem simples A Cartier sairá das lojas Sabe, das perfumarias Ela ficará restrita às mesmas E também nos sites No site da marca, no caso Então se você tem acesso A uma perfumaria que está ali Aquela fragrância disponível Então pegue Porque a Cartier realmente está saindo das lojas Então, brevemente você não vai encontrar Apenas realmente na mesma E também no site oficial Então eu compraria o Volet E depois eu compraria o The One Que é outra maravilha É maravilhoso Eu faria isso Mas assim Fica a teu critério Oi Marcelo Tudo bem? Lucas Tudo bem? Paulino O frasco do Rose Goudet Já é um convite ao blind Ah, é verdade Esse perfume aqui Realmente É um convite Eu acho limpíssimo Pesadinho, viu? E essa fragrância Chegou na minha coleção Em 2019 Eu acho que foi na mesma época Do Guerlain L'Omideal Enfim Então é um perfume Que marca também um período Muito bom Da minha vida Então eu tenho um carinho Danado por essa fragrância aqui Mas acredite, minha gente É um floral maravilhoso Lindo pra ser Pra presentear Eu acredito que a pessoa que receber Vai ficar realmente assim Encantada Ele tem umas nuances Estalcadas Mas muito discretas Muito confortáveis Assim É maravilhoso Oi Conceição Relíquias cheirosas Relíquias cheirosas Poderosíssimas Com seu carandre Olha só Arrasou, viu? Conceição Arrasou Aí uma dica, viu? Minha gente Uma coisa Que eu não posso esquecer Quem gosta dos produtos da Avon Quem é fã Da linha Faroês O Real Garden E por aí vai A Conceição Do Relíquias cheirosas Agora está vendendo Os produtos da marca Então vale muito a pena Vocês conferirem E tudo E toda a renda Ela é revertida Para causas sociais, né? A Conceição Ela ajuda Uma família Umas famílias Que moram ali na Na pracinha de boa viagem Então assim É um trabalho Que ela realiza Já há um bom tempo E sabe Eu tô assim Tô assento demais Que dê tudo certo Então Quem gosta dos produtos da Avon Conheça o espaço Da Conceição Relíquias cheirosas Que é uma simpatia Quem não conhece A Conceição Me fale Que é uma graça De pessoa Maria O frasco é belíssimo Ah, é verdade Maria Lentíssimo Eu sou suspeita Assim Na verdade Essa linha aqui Quer dizer Corrigindo Os perfumes da Búlia São muito bonitos mesmo As apresentações São encantadoras E as fragrâncias São espetaculares Então Vale muito a pena Tanto as masculinas Quanto as femininas Perfeição Relíquias cheirosas Cheguei Estava realizando O sorteio Do dia das mães Eita Olha só O do Jasmine Sambac Menina Que perfume É viciante Viu É viciante Eu acredito Que a pessoa Que ganhou Vai assim Se apaixonar Porque Olha Os botes Do boticário São maravilhosos Coisas assim Hoje o escolhido Foi águas Campos de violeta Ai que delícia Eu conheci Conheci muito bom Não Seriamente Viu Essas águas Estão É um caso sério Porque Tem lírio Que é outra Gracinha Ai tem Flor laranjeira Olha Mas eu gostei Quando eu acabar Flor laranjeira Eu tô querendo lírio Ai depois Folha de violeta Porque eu também Tenho muito Botesplash Minha gente Do céu Tem que usar Relíquias cheirosas Eu estou usando Forever Neve Da Dior Maravilhoso Maravilhoso Falando da Dior Né Que Conceição aqui Falou Ô Conceição Tu acha que o Forever Neve Ele se parece Com o Florata Cerejeira em Flor Do Boticário Porque algumas pessoas Falam muito isso Assim Que tem uma similaridade O que é que tu acha? Paulino Eu tenho uma moagem Reflection Reflection Man Com um dos melhores Florais masculinos Que conheço Olha só que legal Tu acha que ele é Compartilhável Paulino Me diz Agora sabe Um que eu lembrei Também Que você uma vez Citou aqui Foi o Opera Que ele também Tem um toque Um floral Me corrija Se eu estiver errada Viu Paulino Olha Paulo falando Com Relíquias Maria Hoje eu estou usando Um que se parece Muito com o Insolência É o floral Da Muriel Como achei parecido Com o Insolência E me sinto cheirosa Até o outro dia Sério mesmo Olha Mas os perfumes Da Muriel Estão sendo Bem comentados Se eu não me engano Acho que Conceição Aqui do Relíquias Cheirosas Fez até uma resenha Das fragrâncias Que ela tinha comprado E assim Super elogiados Viu Muito bem Olha só O Insolência Já é uma fragrância Que chama a atenção Que é desejo De muitas pessoas E aí O floral Da Muriel Caramba Eu gostei Viu Maria Gostei De verdade Oi Eduardo Tudo bem Relíquias Cheirosas O bolso Para o Jasmine Samba Que é divino Ah é verdade Ele é muito bom E assim É um bolso Para que você Fica Querendo sentir O tempo todo Porque E tem um perfume Gostoso Viu Assim como O Delight Que eu também Achei uma Uma delícia Gostei muito Também É maravilhoso Oi Clara Tudo bem Magalhães Outro floral Delicioso Que marcou Minha vida Foi o Miracle Da Lancome Divino Eita É um que Já já Chega Já já Ele vem Por aqui Ah esse perfume É maravilhoso Ele é divino Divino Ele é um floral Magnífico Olha quem gosta De florais Realmente Precisa conhecer O Miracle Ele é divino O Jadol Que eu acredito Muita gente conhece Penso que A grande maioria Mas o Miracle É um perfume Realmente Como é que eu posso dizer Sofisticado Ele tem um toque Assim Confortável Eu acho lindo Esse perfume Lindo 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 E ele tem um bom Desempenho também Diga-se de passagem É um perfume Que não é nada Despretencioso Ele marca a presença Chama a atenção É impossível Se você usar O Miracle E realmente Não se sentisse Assim Poderosa Poderoso Maravilhoso Bem minha gente Outro floral Que eu quero trazer Aqui pra vocês Já que a gente Tá falando De Boticário A gente falou Aqui de Jasmine São Bach Ele é um perfume Que já tá Nos finalmente Sabe Mas Irá voltar Porque Antes Na época Que eu comprei Eu achava Que seria Aquele floral Bem bobinho Que eu teria Que reaplicar Sempre Porque Não teria Tanta força E seria Mais para o uso Assim Digamos Para o descanso Eu me enganei Muito Na verdade Assim Foi um erro Gigantesco Perfume Que eu já usei Sabe Digamos assim Uma festa Entre aços Porque Hoje em dia A gente não tá mais Fazendo festa Por conta da pandemia Mas digamos assim Aqueles encontros Muitas vezes Com as amigas Num shop Que você vai resolver Algumas coisas E é incrível Como esse perfume Ele toma conta Do ambiente Ele chama a atenção O Peony Apricot Do Boticário Dessa linha Botica 214 Ele é um perfume Perfume extremamente Gostoso Ele é muito agradável Ele traz aqui O damasco Mas também Tem a peônia Então assim Você tem aqui Uma floralidade Assim Encantadora Linda Linda Não fica atrás De nenhum perfume Importado Como você vem Poder observar Finalmente mesmo Eu acredito Que os mais Dois dias Acaba De vez Mas vai voltar Ele é um perfume Doce Mas não é Aquele doce Injuativo Então você tem Aqui um damasco Sabe Suculento Aquele doce Que realmente Você fica Sabe Apaixonado Mas essa Floralidade dele É algo assim Que chama a atenção Então vale muito a pena Vocês conhecerem Lógico que Quando ele foi lançado Muitas pessoas Eu me lembro Que fizeram Os seguintes comentários Ah Vai ser um Mais um Água de chuchu Ah É um perfume Sem personalidade Já sei Vai ser um Um perfume Assim Que não vai valer O preço Mas eu acredito Que muitas pessoas Se decepcionaram Porque ele Realmente É maravilhoso É um dos melhores Junto com O Garden O Golden Garden É fantástico Lógico que Também tem O Violeta e Sandro Se não estou enganada Tem também O Jasmine e Patchou Que também Que é outra delícia Mas eu quero destacar O Peony Apricola Que realmente Foi uma surpresa Muito grande Para mim Vocês conheceram O Peony Apricola Vocês gostaram Dessa fragrância Me digam Deixa eu ver aqui Paulo Dizem que o Florata Cerejeira em flor Também lembra O Viva La Juice Ah, o Viva La Juice Eu tive Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu já tive Não Não Eu acredito Não Não, não, não Eu quase que pegava O Viva La Juice Porque eu sempre achei Os fáceis muito bonitos Remete muito A cup cake Aquela coisa toda Então não vou poder Nem comentar Mas assim Eu sei que falam muito Do cerejeira em flor Com o Forever Neve Neve Então Não tenho certeza Mas assim Se tem essa referência Então Olha só que bacana Paulino Linda O Reflection É um floral Amiscarado masculino Penso que fica Perfeito Para mulheres também Olha só que legal Paulino Gostei E assim O design é muito bonito Eu acho assim Super chamativo Então gostei Maria Eu tenho Deixa eu ver aqui Eu tenho o Viva La Juice Se parece demais Com o Florato Cerejeira Ah pronto Então aqui Já temos uma referência Gostei Maria Eu lembro Que eu ia pegar O Viva La Juice Com uma amiga minha Aqui Mas eu acabei Desistindo Porque eu tenho Muito assim Se tem uma família Olfatífica Eu estou aprendendo A apreciar É os gourmães Então eu sempre fico Nessa cautela Como eu sei que Viva La Juice São fragrâncias Bem docinhas Bem gourmães Então eu tive um certo Receio Mas assim Eu acho os fracos Belíssimos E Eu ainda quero ter um Mas assim Um gourmã um pouquinho mais Suave Sabe Quero Aos poucos Oi Vera Tudo bem Magalhães Esse eu não conheci Mas tem um hidratante Do Violeta Sandro É impressionante Como ele exala Uau Não Mas olha Essa linha Botica 214 Realmente foi um grande Acerto Não é Magalhães Porque eu acredito Que veio pra assim Contemplar os mais variados Gostos Estilos E personalidade Então quem Fã De algo mais doce Um floralzinho Mais acentuado Quando você já se identificou Com esse aqui O Peônia A Golden Gardena Já trouxe Assim Eu vi um dia desse Uma pessoa dizendo assim Que o Golden Gardena Ele também traz Uma percepção Um pouquinho alcoólica Não sei se tu vai concordar Mas assim Que o Gardena Ele tem um toquezinho Assim mais Sabe Mais alcoólica Eu digo Caramba Isso me chamou a atenção E aí o Violeta Sandro Que é outra delícia também Enfim Então eu acho que É uma das linhas Assim Uma das Linhas que o Boticário Não deve descontinuar Assim Deve só Na verdade Deve estender Ampliar Paulo Ele não é tão doce Linda Tenho certeza Que você vai amar Ah Eu vou procurar conhecer Sério mesmo De verdade Aqui Deixa eu ver Eu acho que eu vou encontrar O Viva lá de hoje Se Talvez na A Flag Que aqui tem Aqui tem quatro Quatro lojas de perfumaria Se eu não estou enganada Aqui em Recife A Top A Sof A Flag E a Miami Eu acho que é assim Miami No caso Então vamos lá Vamos conhecer Oi Gabriel Santos Boa noite Tudo bem Bem Agora eu vou apresentar Outro floral Para vocês Que eu acredito Que vale muito a pena Vocês conhecerem também Ele é um floral Delicado Mas ele traz Umas Digamos assim Umas nuances gourmãs Que é esse aqui Deixa eu Ah cadê 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 Aqui Não Errei Aqui Bem Esse perfume É da Givenchy Eu acredito que muita gente Conhece Esse perfume Até porque Os flancos Realmente assim É por sucesso O tradicional Eu já tive Sequei rapidamente Assim Eu acho que Foi o perfume Que eu sequei Em tempo record Sabe Porque os perfumes Douram demais Na minha Mas esse É uma delícia Né Foi um presente Que eu ganhei Em 2019 E ele Traz uma floralidade Só que ele tem Um toquezinho gourmand Mas não é aquele gourmand Açucarado Sabe É Que vai lembrar Logo Tortas E permanece Assim não Pelo contrário Você sente realmente Esse toquezinho gourmand Doce Mas essa presença floral Acaba equilibrando E tornando o perfume Muito gostoso De sentir Eu falo esse aqui O live irresistível Delicioso Que ele vai realmente Trazer essa Essa percepção gourmand Eu anotei aqui O que ele tem Só pra não esquecer Ele vai apresentar Rosa Flor de laranjeira Caramelo Caramelo Mas tem também aqui Amêndoa amarga Se eu não tô enganada É um perfume Muito gostoso Uma delícia Sabe Eu acredito que Quem é formiguinha De plantão Também vai se encantar E o meu tá quase Indo embora Tá aqui Ele é muito bom E eu acho esse frasco Um charme só Então tá aqui Vocês conhecem E eu devo confessar Uma coisa pra vocês Todos 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 São bons O tradicional É maravilhoso Tem o blossom Também Que ele é uma delícia Sabe Então assim Quem não conhece Pode comprar Sem medo Que vai se apaixonar Vai se encantar É um dos poucos Que eu digo assim Não Pode dar um blind Pode comprar Sem medo Que vai realmente Assim Se encantar Então ele é o mais docinho Da linha Certo Ele realmente vai trazer Essa percepção Mais gourmand Só que como eu falei Anteriormente A presença floral Equilibra Então torna a fragrância Gostosa Sabe Viciante Mas muito confortável E o desempenho Nem preciso comentar Né gente Assim É muito bom Passa das oito horas Tranquilamente Só que assim Nesse tempo Eu vou Tomo banho Então Então eu não fico contando Tanto Mas sério Você ainda consegue Perceber na roupa Vale super a pena Então tá aqui O live irresistível Delicioso Delicioso O delicioso Da Juanchi Então tá aqui Vocês conhecem Gostam dessa linha aqui O que é que vocês Pensam? Deixa eu ver aqui O que é que o pessoal Está falando Paulo Paulo Fonseca Ele tem uma floralidade Bem delicada Com cheiro romântico Ah Paulo Eu vou procurar Conhecer Sério mesmo Eu vou dar uma olhada Essa semana Eu tenho que ir no centro Da cidade Então vou Dar uma olhada Se eu encontrar Vou tirar uma foto E vou te marcar Vou dizer Aqui Paulo Encontrei Oi Janete Tudo bem Paulino Outra fragrância Que conheci Na semana Foi o Naom Olha só Belíssima fragrância floral Olha que maravilha Paulino Esse perfume Sempre é comentado Eu acho que Em umas três lives Algumas pessoas falaram A respeito dessa fragrância Dizem Pronto Comentaram muito Naquela live De perfumes de celebridade Eu acho que Michele Falou Teve Acho que Mais duas moças Que citaram Esse perfume E falam assim Muito bem Da fragrância mesmo Da evolução Do desempenho Então gostei Gostei Paulino Oi Bia Tudo bem Deixa eu fazer Assim Oi Grazi Como é que tu estás Lindona Oi Maria Tudo bem Massinha Tudo bem Massinha muito fofa Maria também Grazi Boa noite linda Boa noite Grazi Como é que tu estás Nessa live Da madrugada 23h48 Minha gente Magalhães Gente Eu estou louco Atrás desse live Resistido Pena que não encontro mais Ele me lembra Cheiro de bolinho É verdade Dá vontade de morder Maralhães Veja só Como é interessante As coisas Esse perfume Vivia dando bobeira Na época cosmética Várias e várias vezes Visualizei O preço De 180 200 e pouco E agora Praticamente sumiu Então assim Por saber disso Eu até estou Segurando Sabe Mas Esse aqui É um Shodos Muitas vezes Quando eu apresento Mostro Alguém diz Caramba Esse perfume Eu estou atrás Ele há um tempão Eu acredito Que ele não foi descontinuado Não Eu tosse que não Pelo amor de Deus Mas ele é um perfume Muito fofo E realmente Ele traz muito Essa referência De bolinho Com cake É uma É maravilhoso Então assim É mais outro perfume Em 2019 Então assim Eu tenho uns perfumes Que assim Tem uma referência Afetiva muito grande Então eu nem acabo também Marcelo Eu conheço Olha só que legal Tu gosta Mas é Tu usa Ou é outra pessoa Que usa Enfim Mas ele é muito bom mesmo Muito bom E aquela história Viu Até meu irmão Também já deu Umas boifadas Gostou mesmo Esse rapaz Que perfume bom Então é aquela fragrância Que chama a atenção Independente Homens e mulheres Vão ser seduzidos Por esse danadinho aqui Que é Uma maravilha Marcelo Conheço muitos perfumes importados Trabalhei numa distribuidora De perfumes importados Olha só Marcelo Que bacana Sinceramente Eu acho que é o emprego Dos sonhos Porque Porque você trabalhar Na distribuidora De perfumes importados É você ter acesso A fragrâncias Assim Incríveis Paulino Eu já senti o live Resistir É sensacional Não é Paulino É muito bom É um perfume Apaixonante Apaixonante Da linha Mas também tem um gloss Que é um pouco mais fresco Então Olha se puderem Conheçam Vocês vão amar Grazi Estou bem linda Que coisa legal Minha filha Magalhães Infelizmente ele foi descontinuado Jesus Estou apaixonada Estou apaixonada E agora sabendo Que toda a linha Foi descontinuada Menino Agora pronto Agora eu não vou mais Nem usar esse perfume Ele vai parar Que eu não vou usar mais não Sério mesmo Porque Eu ainda tinha esperança De ter novamente Mas se ele vai ser descontinuado Então pronto Já vai ficar guardado Para sempre Na caixa Já não vou mais usar Caramba Magalhães Essa notícia Foi triste Viu Toda a linha Foi descontinuada Dizem que a Juventus Estou renovando O portfólio Meu Deus Eu tenho até medo Dessas renovações Sabia Porque Por exemplo Eu fico imaginando A Maris Né O Enge Demon Eu já fico imaginando Caramba Tantos perfumes É uma tristeza Viu Olha Magalhães Valeu pela Pela notícia Sério Uma notícia triste Na verdade Grazi Emprego dos sonhos Mesmos Eu queria Pois é Grazi Eu também queria Viu Imagina você ser Você trabalhar Como representante De perfumes importados Você já sabe Dos lançamentos Tem aqueles treinamentos Enfim É fabuloso Grazi Anão Descontinuado Pois é Rapaz Agora eu fiquei triste Grazi E aí voltou E voltou O Ecos Alma Que eu ainda não tenho Espirito Perfume Minha nossa senhora Haja fragrância Né minha gente Enfim Magalhães Verdade Notícia terrível É Magalhães Você deu uma Você trouxe Você trouxe uma notícia Não muito feliz Sério Pois bem Dando um prosseguimento A live Depois dessa notícia Bombástica Quero compartilhar Com vocês Já que a gente Tá falando Da Natura Um perfume Que eu acho Que vale muito a pena Assim Vocês conhecerem Eu acredito Que boa parte Das pessoas aqui Conhecem Né Eu acredito 100% Né É um perfume Muito gostoso Que eu acredito Que eu fui Uma das últimas A adquirir Porque eu fiquei pensando Ah não Não sei Eu não vou gostar Tuberosa Eu fiquei naquele negócio Sabe Porque assim Eu não sei vocês Mas Antigamente Eu tinha algumas notas Que pra mim Era um certo desafio Por exemplo Tuberosa Era uma nota Que eu gostava Mas dependia muito Do perfume Enfim Hoje eu já sou fã De tuberosa Já Quando tem tuberosa Nas notas Né Nota de coração Ou base Ou sair Enfim Eu já tô amando E é uma fragrância Muito Muito marcante Sofisticada Ela é perfeita Para dias amantes Eu acredito Que você usar no carro Ela incomoda Um pouquinho Mas lógico Fica a critério De cada um É aquele perfume Que Passa de oito horas Tranquilamente Fica na roupa Rende bons elogios Também E eu vejo assim Que é um perfume Também marcante Sensual Então Perfeito Para encontro Tô falando Do Una Sense Que muita gente Conhece Né Esse aqui É poderoso E eu acho Esse frasco É porque agora Assim Por conta Né A noite A luz Não tá muito legal Mas assim Eu acho Esse frasco Uma coisa mais linda Do mundo Porque Ele tem Essas nuances Verdes aqui E aí na luz Fica muito bonito Tô tentando fazer aqui Mas enfim É uma fragrância Marcante Traz aqui uma Tuberosa Bem Sabe Bem carregada mesmo Então Se você é fã de tuberosa Tá aqui o perfume Exala Projeta Fixa Enfim Então Eu vejo que É mais uma certeza Da Verônica Cato Da Natura Que vale muito a pena Vocês conhecerem Certo O bom Que ainda tá disponível Não foi descontinuado Né Pelo menos até agora Que eu tô sabendo Não Então Quem ainda não tem Eu recomendo demais Certo Eu acho assim Que O Una tradicional Pra mim Ele é Perfeito Foi lançado Em 2012 E trouxe Digamos assim Foi o pontapé Dos Chipres No Brasil Digamos assim E aí nós tivemos O Una intenso Que outra maravilha Outra maravilha Assim Que eu acabei Conhecendo Mas Nem peguei Na época E que Quem assim Conheceu Pode até Falar mais A respeito Mas assim O Una intenso Sabe Condiz realmente Com o nome Vileira Marcante Intenso Agora O Una sense Ele não fica Atrás É maravilhoso Deixa eu ver aqui Se eu peguei Alguma coisa Pronto Tem aqui Tuberosa Jasmine Mas eu sinto Muito mais A tuberosa Tá então Tá aqui Vocês gostam Do Una sense Usam Me falem um pouco A respeito Dessa experiência De vocês Deixa eu ver aqui É Clara Maria Um perfume Que eu gosto Muito É o Florata Blue Ah Ele é maravilhoso É fofo demais Ele me lembra O Cicabi Da Calvin Klein Não Eu vejo Que o Florata Blue É aquele perfume Assim Coringa Não é Que é É uma compra acertada É um presente Assim maravilhoso Porque É um perfume Que agrada facilmente Super confortável Fresco Aconchegante Traz aquela sensação Realmente assim De paz De leveza Maravilhoso Maravilhoso Maria Graça Mas se sair Com certeza Será reformulado Ele é secreto É o ruim Dessas descontinuações É porque Quando volta Sempre vem Com algum toquezinho Né Sempre vem Com alteração É muito triste Oi Raquel Como é que tu estás Minha linda Boa noite Oi Mary Boa noite Marcelo Deixa eu puxar aqui Marcelo Tem as Tem as prateleiras De testes De perfumes Peraí Peraí Marcelo Tem as As prateleiras De só testes De perfumes Que vende Só pra CNPJ Mas A cada seis Perfumes Ganha o teste Do mesmo E temos acesso Aos testes Olha só Não Esse é o emprego Dos sonhos Né Marcelo Realmente Você trabalhar Com perfumaria Você ter acesso Ali aos treinamentos Você ainda ganha Os perfumes Também Então você acaba Tendo um conhecimento Assim gigantesco Parabéns Viu Oi Dani Boa noite Grazi Sabe aquele Sabe aquele Aquele toquezinho Também de amba Ele é um perfume Quente Floral Bem Marcante Aqui Então vale muito a pena Você conhecer Mas assim É aquele floral Doce Bem Que se destaca Então vale a pena Oi Alves Tudo bem Magalhães Amo tuberosa Ai Tu conhece Esse Magalhães Eu vejo Eu vejo Eu vejo que Esse aqui É a representação Mais linda De uma tuberosa Agora sim Uma tuberosa Forte De presença Mesmo Então Nada leve Nada Despretenciosa Nada discreta É aquela tuberosa Que Fica para marcar A presença Mesmo Chamar a atenção Oi Italo Boa noite Tudo bem Como é que tu está É Raquel Boa noite Adoro o Nascensis Aí ele é divino Não é Raquel Muito bom mesmo E legal assim Que ele está disponível Então quem não conhece Vale muito a pena Porém eu não recomendo Um blinder Eu acredito que Sinta antes na pele Sabe Se você tem uma consultora Na Natura Pede uma amostra Ou se na tua cidade Tem loja física Da marca Vale a pena você fazer O teste Na fita inofativa Se chamar a tua atenção Pede para borrifar Porque ele não é um perfume Digamos assim Que vai agradar facilmente Eu conheço pessoas Que não gostam Do Nascensis Que Sofre de enxaqueca Todas as vezes Que Percebe Sabe Então Sinta antes Mas assim Ele me agradou bastante Gostei muito desse aqui Oi Alisângela Como é que tu está Mais boa noite Raquel dizendo Que é uma tuberosa Ele é maravilhoso Unique Store Boa noite Gazi Magalhães Não conheço Esse Una Lembra algum outro perfume Só para eu ter uma noção Olha De antemão Assim eu não Não me vem Nada a mente Sério mesmo Deixa eu colocar aqui No computador Pronto Já que eu estou com ele aqui ligado Para a gente discutir juntos Porque eu não Sei se ele lembra algum Mas vamos ver agora Se ele traz alguma referência Mas assim Para mim Não Vamos aqui Ver se a gente concorda ou não Com essa referência Magalhães Vamos aqui Olha só A referência dele A referência dele é o Hypnoto Poison Sabe Mas eu acho Ele aqui está dando duas Duas referências O Hypnoto Poison E o É Exatamente Também está dando a referência Do Faroe Royale Eu acho Que Pode até ser Que ele lembra o Hypnoto Poison Pode até ser Que ele traga essa referência Sabe Mas eu acho Que o Hypnoto Poison Também tem um Um fundo um pouquinho Esfumaçado Alguma coisa assim Mas Todo caso Está aí uma referência Para você Não sei se o pessoal Conhece o Nascense Se concorda Com essa Essa A questão da similaridade Mais Pelo menos aqui No Hypnoto Poison Eu acho Um pouco Sabe Mas Vai que Vai trazer Esse caminho Sabe Se você gosta Apesar que Falasse que gostava Do Hypnoto Poison Então Eu acho Que vai fazer O teu estilo Sério mesmo Não Na verdade Eu arrisco Vale a pena Comprar Magalhães Paulino Acho que A nota de tuberosa Fica perfeito Para Para florais femininos Eu também Acho Eu acho Assim Uma das flores Mais Digamos Ela traz Assim Na minha pele Uma floralidade Muito gostosa Bem acentuada E também doce Então Todas as vezes Que eu penso em tuberosa Eu também penso Em algo assim Um pouco doce Nada talcado Foge completamente Porque Tem algumas flores Que já trazem Uma ideia Iris Violeta Jasmine Você já imagina Algo assim Talcado Já tuberosa Para mim Gardena Também Traz algo Assim Que floral Um pouco Mais doce Mais encorpado Sensual Também Noturno E assim Por diante Mas é verdade Paulinho Isso é verdade Maria Você lembra do cotidiano Da Natura Amava fragrância Mas que pena Que saiu da linha Em 2003 Queria muito Que ele voltasse Pois é Eu vejo que assim A Natura Ela tem Essa Ideia De trazer Algumas fragrâncias Tanto que Nós tivemos agora Acesso Ao Tarot Chirrage Intuição Hoje Então são perfumes Que até então Tinham sido descontinuados E agora A gente teve assim A chance De ir novamente Na coleção Então eu acredito Que aos poucos A Natura Vai trazendo Esses classes Eu acredito Que o cotidiano Fará parte Então vamos torcer Bastante Olha Tantos perfumes Que a Natura E o Boticário Poderiam trazer Não eram não Esqueci Um sucesso Grazi O Nascense Acho que falam Que lembra O Tressor Hum Olha só Assim Na verdade O Nascense Ele vai lembrar Muito realmente Essas fragrâncias Mais Denses Tipo O Tressor Como o Grazi Aqui falou O Hipnot Poison Também está falando Aqui o Faroe Royale Então você percebe Que são fragrâncias Um pouquinho mais densas Que traz Esse toquezinho Até mesmo Um pouquinho especiado Também Então eu acredito Que vai te agradar Bastante Magalhães Sério Mesmo Grazi Agora eu não tenho Certeza Mas eu acredito Que tem tudo a ver Sabe Por que Grazi Porque as referências Aqui no Fragrante Que eu estou aqui Pelo site São essas mesmo Aqui o Hipnot Poison Só para você ter uma ideia Temos três referências Temos três referências Para o Nascense Então assim Só perfumões Aqueles perfumes Bem marcantes Aquele floral Mais denso Mais obscuro Mais sensual Marcante Então Conheça o Nascense Eu acredito Que vai ser A tua paixão Aí Magalhães Sério A gente já está indicando Um blind Viu Gente Já amei Vou procurar Essa semana Procure e fale Para a gente Que você achou Viu Sério É Grazi Errei Não Não é raci não Não é raci não Sabe por que Porque eu estou vendo Aqui Também tem um toquezinho Do Traissor Não que tem aqui No Fragrante Mas eu li aqui Rapidamente No comentário Mas de qualquer forma Sabe Só a gente tem Nessa noção De Qual o caminho Digamos Que o Nascense Ele traz Ele caminha Ele vai Já faz com que A gente se apaixone Paulino A linha O Nascense É muito belíssima É verdade Paulino Vale muito a pena Você conhecer Viu Sério Eu creio Que você vai Se apaixonar Agora tem O Uno Infinito Que Vai sair a resenha Do Uno Infinito Amanhã Eu achei bem interessante Agora sim Uma coisa Que eu agora Estou num conflito Danado Algumas pessoas Acharam ele gourmand Eu achei ele gourmand Apenas na saída A evolução Já trouxe pra mim Aquela percepção Mais esfumaçada Tem um toquezinho Floral Ele não foi aquele gourmand Assim Pá Sabe Que negócio Que me fez lembrar tortas Eu gostei Mas entre o Uno Infinito E o Uno Sense Eu ainda fico com o Uno Sense Sério Gosto demais Paulino Oi Andréia Tudo bem Magalhães Usei o Hipnótipo Pode ser DP hoje Pronto Então você Pegue o Uno Sense Você vai gostar demais Vai ser O teu xodô aí E vale a pena Fazer a resenha Viu Niche Brand Boa noite Italo Eu gosto da nota de Fresia E me veio a mente Chá branco Olha só Não Mas Fresia Agora Nós temos um perfume da Natura Com Fresia Mas Fresia também traz muito isso E chá branco Nós temos aí Um perfume Da Natura Botica 214 O chá branco Que também Traz essa percepção Então são duas São duas belíssimas referências E a Fresia Ela encanta muito Eu vejo que Fresia geralmente é aquela nota Que tem um toquezinho Verde Fresco É um floral Diferenciado Diferenciado Ele Digamos Se você Já está um pouquinho cansado De jasmin De gardênia Flores mais Pomposas Você já tem uma fresia Que traz um toque mais delicado Mais suave Mas também com presença Então É encantador Grazi Oi Lucas Boa noite Ursinho Rosa Boa noite Nessa live da madrugada Praticamente Bem minha gente Dando continuidade Aos florais Deixa eu colocar aqui Antes que eu derrube Tem aqui um Que Não poderia estar de fora Deixa eu aqui Fazer esse aqui Pronto Esse perfume Ele já é um clássico Ele foi lançado em 2000 Então Já passou o que 20 anos E assinado por Alberto Moreiras Eu acredito que muita gente Conhece Mesmo que não tenha Na coleção Mas em algum momento Já sentiu E vai concordar comigo É aquele floralzão Talcado Muito gostoso Que Assim Encanta Não apenas Mas também Os flancers Que realmente São Apaixonantes Eu sou Louca Pelo elixir É o meu Favorito Mas esse aqui Também não deixa De ser um Queridinho Sabe É o Flower by Kenzo Esse aqui Eu acredito que todo mundo Conhece É o Flower by Kenzo Eu acho que é um dos Perfumes mais Populares Assim No bom sentido Ele é muito Lentinho Então Quem gosta de Fragranças Talcadas Aqui E com um preço Bem acessível Porque eu vejo Assim Que os perfumes É Da Da Kenzo São São assim São preços Muito bons Não são valores Exorbitantes Mas assim A linha Flower by Kenzo É um bom Exemplo Disso Tem também Os masculinos Então vale Muito a pena Vocês conhecerem Aqui é um floral Que nós temos Aqui essa percepção De um floral Branco Talcado Uma fragrância Muito confortável Porém De personalidade Eu não indico Um blind Até porque Não é algo Assim Levinho Despretencioso Fresco Não Aqui você Realmente Tem um floral Um pouquinho Mais sério E eu não Vejo ele Doce Sabe aquele floral Que ele Digamos assim A doçura dele Vem das flores Ele não tem Nada assim Açucarado Então eu vejo Que ele é um perfume Realmente mais sério Entre aspas Mais seco Então esse talcado Dele realmente É bem Forte Bem Perceptível Ideal Para dias A menos Eu acredito Que no calor Mesmo Aquele calor De 30 graus Vai incomodar Um pouquinho Mas lógico Fica a critério De cada um Esse é um perfume Muito bonito É um clássico De quinzo Tacado Que Nos deixou Mas assim É uma linda Obra de arte Então Não poder Estar de fora O Flower By Quinzo Vocês conhecem Gostam Do Flower By Quinzo Me falem O que vocês Sentem Em relação A essa fragrância Me digam Ah Deixa eu ver Ah sim Aqui ele tem Violeta É uma das notas Bem destacadas Aqui nessa fragrância Violeta De parma Deixa eu ver aqui Marcelo Achei que o Uno Infinito Lembra o Olimpíada Na sua saída Olha que bacana Muito bom Oi Ursinho Rosa Boa noite Rumarinho Boa noite Magalhães Já usei o Flower By Quinzo Recebia Vários elogios No trabalho Mas meu favorito Foi o Lumiere Tem uma fragrância Mais brilhante E menos tocada Isso é verdade Eu tenho o Lumiere E tem o Elixir O Lumiere Realmente Ele traz Um talcado Ele traz Esse Toquezinho Talcado Porém Eu acho Que é uma fragrância Mais né Solar Mais versátil Mais digamos Assim Agradável Tanto é Que boa parte Das pessoas Até se adaptaram Melhor Já o Elixir Ele traz Aquele talcado Gourmand Ele é um Perfume mais Romântico Um perfume Mais noturno Sensual Também É uma delícia O meu Elixir Tá quase Indo embora Mas assim É um que vai voltar O Lumiere Também E esse aqui Eu uso assim Pouquíssimas vezes Até porque eu moro Numa região quente Então dá pra abusar Mas é um perfume Muito fofo Muito lindo E mesmo que a pessoa Não use Mas assim Eu acho que Quem gosta Desse universo Perfumístico Ter o Floribald 15 É ter um clássico Realmente na coleção Ele traz muito Essa referência Então Tá aqui E é muito bonito O design É simples Mas é encantador Então eu acho que Aqui nós temos a prova Do O menos é mais Então tá aqui E realmente São perfumes que rendem Boas elogios Oi Daiane Boa noite Deixa eu ver aqui Paulinho Paulinho Floral sofisticado By Quinso Poderia ser o nome Do perfume É verdade Paulinho É verdade Ele é muito encantador É bem sofisticado Chama a atenção É maravilhoso Divino E o Elixir É viciante Se vocês não conhecem O Elixir O Flam Que é do Floral By Quinso Conheçam Vocês vão se apaixonar O frasco É aquele Tem uma cor De vinho Vermelho Bem Intenso Então É aquele perfume Que você vai ficar Alucinado Assim como O Live Resistível Aqui O delicioso Assim como O Nascense Então Conheçam Paulinho Boa noite Amor Boa noite Minha linda Tudo bem Oi Helva Boa noite Helva aí Com seu novo Lavie Cristal Depois fala Para a gente Helva O que você achou Do Lavie Se você achou Que ele é diferente Do tradicional Quais foram as suas Percepções Raquel Raquel É muito lindo Tem uma miniatura Dele Tem o O de O de V E o Lumiere Ai é lindo Demais Eu Eu tenho Quer dizer Eu tinha O Lumiere Miniatura Só que a minha Cachorrinha Derrubou Ai pronto Meu Deus do céu Mas enfim Ela nem teve culpa Na verdade A culpa foi minha Porque eu deixei no canto Muito fácil Aí ela pulou Pronto Mas a miniatura É tão fofinha Tão linda Eu não uso as miniaturas Eu não sei se vocês usam Mas eu não uso Não Miniatura Eu guardo Agora perfume Eu vou usando mesmo Eu não compro perfume Pra deixar enfeitando Não Assim Eu gosto de usar E depois Quando eu acabo De caramba Vale a pena ter novamente Ou não Eu dou mais um tempinho Vou conhecer outra Fragrança Marinho Tem algum nacional Que lembra o Kenzo Olha só Marinho Falam muito Assim Só que Essa questão De similaridade É sempre muito Interessante Porque cada pessoa Vai se sentir De uma forma Falam muito Que o Floribay Kenzo Parece Com o Acordo Desarmonia Quem tá aqui Na live Pode também Contribuir Certo Mas é isso Que traz Eu percebo Assim Como o Acordo Desarmonia Ele traz Esse toquezinho Também Então Acaba fazendo Uma referência Mas assim O pessoal fala Muito a respeito Do Acordo Desarmonia Certo Já falaram Também Apesar que Essa No caso Eu fiquei Assim Eu acho Que não parece Não Já me disseram Que o Floribay Kenzo Seguiu o mesmo Caminho Do Florata Flor Supreme Do Boticário Do Boticário Do Boticário Eu acho Que pode até Pai Até porque O Flor Super Ele é bem Talcado Ele é mais Seco Mesmo Mas eu percebo Que esse aqui Ainda traz Umas nuances Docezinhas Ainda traz Um toquezinho Doce Sabe Mas é uma referência Perfumes Quando a gente Vai fazer um top 5 Top 10 Perfumes românticos Perfumes clássicos Perfumes florais Mas o Floribay Sempre tem que Né Tá ali Nem que seja Uma menção honrosa Porque ele Merece mesmo Magalhães O Elixir Tem um toque De framboesa Delicioso A base De baunilha De bovão Incrível Fica muito Fica verdade Ele é um O Elixir Ele é um perfume Eu posso dizer assim Até falaram Será assim Linda O Elixir Ele é um perfume Afrodisíaco Porque é muito gostoso É impossível Você se cansar É impossível Você enjoar Porque ele realmente Ele traz Esse toque Gourmand Mas a presença Também Talcada Esse DNA Nessa Digamos Essa característica Da linha Torna Fascinante E essa baunilha De bovão Realmente É muito gostosa Nele É um perfume Muito bom Perfeito Graças Vou ter que ir Linda Boa noite Boa noite Grazi Boa noite Boa noite Bons sonhos Bom descanso Eu gostei De saber Essa nota De coco E algumas pessoas Eu já não vou usar Eu já não vou usar mais o meu Porque se foi descontinuado Então Vou deixar quietinho Então só atento De informação A linha Live Resistível Ela foi descontinuada Triste Eu amei Eu amei O risco de risco O risco de sinjo De ser enjoativa De ser muito doce Muitas vezes Então Tem sempre Esse detalhe Mas foi um perfume Perfume que eu achei que eu achei Um floral muito gostoso Uma laranjeira Tem as vezes Tem os vendedores Tem os desapegos da vida Então eu indico demais Vocês conhecerem Esse aqui O Trussatona Não sei se vocês conhecem A marca Enfim Mas aqui está O frasco É uma fragrância Que eu até usei No dia do aniversário E foi uma surpresa Muito grande Porque até então Eu não tinha Visto nenhuma resenha A respeito Eu vi assim De fora Mas aqui ainda não Então eu digo Vamos conhecer Esse aqui Então é um floral Muito gostoso Fresco Bem leve Tem essas nuances Talcadas Como eu falei anteriormente Mas é aquele floral De presença Que as pessoas Irão perceber Você também Sentirá-se assim Muito bem acompanhada E perfumada Eu vejo que é Uma fragrância Marcante Que se destaca E bem versátil Porque diferentemente Do Flor by Quinzo Que é ideal Para dias amenos Mais frescos Eu vejo que esse aqui Dá pra você usar Em qualquer estação Do ano Qualquer ocasião Então você estará Muito bem Acompanhado Então quem não conhece Conheça Eu acredito que vocês Irão se apaixonar Tem um bom desempenho Em cerca de Umas 8 horas Mas assim Dependendo muito Da pele Até porque Fixação Sempre tem esse detalhe Mas é um perfume Mas é um perfume muito bonito E que eu recomendo Demais Que vocês conheçam Nem que seja Através de um decano Que vocês façam Os testes Vejam se realmente Se combina Com o estilo Com a personalidade De vocês Se sabe Teve um bom desempenho Mas está aqui É aquele floral Maravilhoso Que merece Uma recomendação extra E me fala Vocês conhecem Gostam O que vocês acham Se vocês já Conheceram algum perfume Da marca Raquel Gosto do By Myself Muito gostoso Ah ele é uma delícia Ele é muito bom mesmo Assim aquele Toquezinho de cor De coco Bem Digamos assim Bem marcante Só que Ele é engraçado Que o By Myself Ele não é aquele Perfume enjoativo Então quanto mais Você cheira Mais você quer Estar cheirando Porque ele é gostoso É aquela fragrância Alto astral Bem divertida Então Eu adorei Na verdade Essa linha Capricho Ela chama atenção Não é Raquel Ela é muito bonita Visualmente Você já Tem vontade De ter Então Bem lembrado TV Perfume Oficial Boa noite Magalhães Não conheço Essa marca Onde encontro Olha só Esse aqui Foi um presente Mas eu sei que tem Na Niche E tem também Na Giro Ofertas Esse é um Dois sites E o preço E o preço Assim Não é aquela coisa De cair pra trás Não É um preço Dos perfumes Importados Mas assim Dá pra vocês Adquirir Mas assim Eu recomendo Um Decant Porque Às vezes a pessoa Compra e Diz assim Caramba O perfume foi muito levinho Ou o perfume foi muito forte E tal E se arrepende Então assim Procura Naqueles sites De Dectonas Faz os testes E aí se você gostar Aí você Compre Que eu acredito Que será uma Ótima Aquisição Então tá aqui O Trussatona E o frasco Também é muito bonitinho Engraçado Que logo Quando eu recebi Trouxe pra mim Aquela ideia De algo assim Eu pensei Ah será que vai ser Aquela fragrância Latônica Não é E tal Mas não É não Ele é um floral Branco Tem umas nuances Estalcadas Mas ele é fresco Ele é suave Sabe Então é muito gostoso Indico demais Vocês conhecerem Tá certo É Raquel Que frasco bonito Esse Não conheço Pois conheça Raquel Você vai gostar Sério mesmo Uma pena A linha live Resigiu Ser descontinuada Vi muitas promoções Até desconfiei Vou tentar fazer backup O Boy myself É muito bom Já tive É verdade Ele é bem gostoso Estava aqui falando antes Aquela Aquela balinha de coco Gostosa Alto Então é um perfume Muito bom Muito bonito A linha Capricho Realmente é assim É implantador Eu particularmente Sou fã Bem Outro perfume Que não poderia estar de fora Dos perfumes florais Marcans Que traz um Excelente desempenho É uma marca nacional Que vale muito a pena Para vocês conhecerem Apesar que agora As pessoas estão Tendo acesso Mas esse perfume Caso vocês não conheçam Recomendo demais O Açucena Da Avatin Bem Aqui nós temos Flor laranjeira Temos Avelã Temos musk É um perfume Que ele tem umas nuances Sabe Doces Cremosas Mas ele tem uma floralidade Lindíssima também Então Quem não conhece A Açucena Conheça Vocês vão se apaixonar Por esse perfume Assim Eu vou dizer Não é que seja a mesma coisa Pelo amor de Deus Mas Ele é um perfume Extremamente Agradável Muito gostoso Tem uma saída Frutada Bem fresca Mas você nota Que essa floralidade Se funde Com esse toquezinho Um pouquinho mais Sabe Cremoso Docinho Então nós temos aqui A Avelã Que é bem destacada Na pele Então Ele é um floral Barra gourmand Pronto Mas não é aquele gourmand Muito enjoativo Não Você vê que é um perfume Bem equilibrado Bem harmonioso Então Quem gosta Do Live Irresistível Delicioso Com certeza vai gostar Desse aqui Quem gosta do Onocense Com certeza vai gostar Desse aqui É O que mais É Eu acho que esses são Os mais assim Que trazem esse toquezinho Mais gourmand Sabe Quem gosta do Elixir Do Floral By 15 Vai gostar também Não que sejam similares Tá Minha gente Não estou falando isso não Mas eu falo Nessa questão Dessa doçura Desse toque cremoso Acentuado E essa floralidade Também Bem destacada A flor laranjeira É bem perceptível Também Mas eu vejo Que o avelã Merece um destaque Porque ele realmente Se faz presente Então É uma fragrância cremosa Viciante também Perfeita para Dias amêndo Eu acho que você usar No calor Você Não vai curtir Sabe Você não vai Ter Você não vai ter Assim o melhor Dessa fragrância Sabe Porque o calor Muitas vezes Traz aquele desconforto Você começa a transpirar A fragrância Começa a projetar muito E você começa A se incomodar Com aquilo ali Eu vejo que perfumes Assim Combinam mais Em temperaturas Amenas Até porque Você vai conseguir Sabe Usufruir do perfume Sentir as notas Se sentir confortável Então Tá aqui a minha recomendação Vale muito a pena É até um lançamento Muito gostoso É um âmbar Floral aqui Um doce Bem gostoso Então Tá aqui O açucena Ele tem Cassis Cassis Ele traz Uma Um toquezinho Assim Um pouquinho Licoroso Então É um detalhe Também Para O açucena Eu vejo O pessoal Fala muito Do gigi Avatin Que ele é muito Forte Mas Eu acho Que o açucena Ele consegue ser Um pouquinho Mais forte Que o gigi Termina assim Na minha pele Então Tá aqui E vocês Gostam Da Avatin Conhecem Algum perfume Me falem O que vocês Pensam Deixa eu fazer Assim É Relva Lindo esse perfume Relva Vale muito a pena Você conhecer Viu Você vai gostar Magalhães Perfeito As minhas dicas Vou ter que ir Parabéns pela live Adoro esse Fim de noite Perfumador Magalhães Obrigada pela presença Mas já já Também vou finalizar Até por conta Também do horário Mas amei as dicas E também as notícias Viu Obrigada Paulino Truçadona É bem sofisticado E tem um frasco Muito bonito Não é Paulino Um frasco Realmente muito charmoso E que Sinceramente Virou mais um queridinho Já o meu Querido da coleção Então Muito fofo Um charme Bem minha gente E para Concluir a live Vou trazer para vocês Um lançamento Que eu recebi De Ana Nias Que é o parceiro do canal Então assim Eu vou falar brevemente dele Até porque eu nem fiz teste Nem nada Então Só para Apresentar mesmo Que é esse aqui Deixa eu pegar aqui a caixinha Que eu acredito Que muitas pessoas Já viram Aí no Youtube E também no Instagram Que é esse aqui O Biografia Caminhos Ele tem Frésia Ele é um perfume Que assim Eu gostei Muito dele Ele tem umas nuances Talcadas Sabe Mas assim Como eu peguei hoje Então Não dá para dizer muita coisa Mas assim Eu gostei A gente até estava falando Antes de Frésia Pois bem Aqui tem Frésia Mas ele também Trouxe para minha pele Uma percepção Talcada Mas nada Sabe Que remeta a algo Vintage Sabe Algo entre aspas Antigo Não Pelo contrário É um perfume É um perfume Bem interessante E eu acredito Que vocês irão gostar Sério mesmo Então Tá aqui O Biografia Caminhos Perfume levinho Que eu acredito Que condiz muito Com o nome Sério Eu acredito Que realmente Vai encantar Mas eu vou fazer Os testes E falo para vocês Aqui diz assim Que ele tem Fresco da pera E muguet Também tem Violeta Magnolia Tem Patchouli Pripioca E Paramela Então Tá aqui Então vamos conhecer Se vocês conhecem Essa fragrância Podem comentar Tá Mas eu achei Um perfume Bem gostoso Bem interessante Mesmo Raquel Deixa eu puxar aqui Paulino Raquel Adoro a Vatim Tem alguns A Vatim É uma loja Sabe Complicada Porque você Entrar na Vatim E não levar Alguma coisa É difícil Porque tudo Ali encanta Chama atenção Os difusores Os hidratantes Os sabonetes As fragrâncias Então assim A loja em si É muito aconchegante Então É terrível É terrível Esse negócio Paulino Eu ainda não conheço A Sucena da Vatim O frasco é lindo demais Olha Paulino Vale muito a pena Você conhece Não apenas A Sucena Mas também Os perfumes Eu acredito que você vai gostar Dos difusores Daqueles sachês perfumados Para você colocar Nas gavetas Também é muito bom Então assim É uma marca Que vale muito a pena Você dar uma conferida E os valores Assim Os preços Também são Bem bacanas Então isso acaba Sendo ainda mais Um incentivo É Reuva Linda Estou curiosa Nesse biografia Tenho assinatura E amo Olha Eu vejo que o Voltando Eu vejo que o biografia Caminhos É bem diferente Dos outros Viu É sério Ele Ele é um perfume Como é que eu posso dizer Que é bem Interessante Mas é um perfume Que eu recomendo Vocês antes Sentirem na pele Não indica um Blind não Sabe Eu acho um pouquinho Arriscado Conheça Ele traz Uma floralidade Lógico Mas ele é um perfume Que ele foge Um pouquinho Dos anteriores Então conheçam Antes na pele Essa é a minha dica Para vocês Mas assim Aqui está falando Pera Muguete Então Pera já traz Esse frescor Violeta Essas nuances Estalcas Que eu falei Antes Tem aí Patchouli Paramela Que eu não conheço Paramela Mas enfim Mas ele é um perfume Bem diferente Sério Então conheçam Mesmo Porque Eu acredito Que a Natura Ela está Usando muito Nas fragrâncias Então você percebe Que o Uno Infinito Traz uma proposta Bem diferenciada E aqui O Biografia Caminhos Ele vai trazer Um perfume Também diferente Ele não é nada Docinho É um perfume Fresco Mas essa junção De violeta Sabe Buguete Enfim Trouxe um perfume Bem diferente Então vamos conhecer Esse daqui Vamos lá Oi Júnior Boa noite Tudo bem Cata Boa noite Tudo bem Bem minha gente Essas foram As minhas indicações De florais marcantes Para vocês Teriam outros Tem outras Fragrâncias Também O Amarriz O Jadok Já falaram aqui Anteriormente Mas eu quis trazer Alguns Que muitas vezes Eu não apresento Aqui Ou apresento Pouco Deixa eu ver O que a Rébola está dizendo O assinatura É bem docinho Tem amêndoas O tradicional É bem fresco O Inspire Não deu para mim Por conta da alixia Esse parece ser Muito bom É se você não gostou Do Inspire Ou acredito Que você vai gostar Desse aqui Porque eu achei Interessante Essa junção De pera Muguet Violeta E tal Então assim Eu estou um pouco Confusa Porque eu borrifei Várias fragrâncias Nos braços Então Está interferindo Bastante Mas o que eu pude Pelo menos Agora notar É porque ele É um perfume Bem diferente Dos anteriores Então está aí Uma dica Mas assim Sinta antes na pele Até mesmo para você Acompanhar E ver se realmente Ele te agradou Mas eu acredito Que muitas pessoas Irão se identificar Com o Caminhos Sério mesmo É Tecno Ítalo Consegui sentir o cheiro Do Novelize E já descobri Quais tipos de perfume Eu mais gosto Eita E aí Ítalo Diz aí então Eu gostei Do Do Novelize Eu achei uma fragrância Bem Diferente Assim Primeiro assim Ele é diferente Do tradicional Do Nuit Do Blanc Eu vejo que O Novelize Ele é um perfume Mais noturno Ele é um perfume Mais darkzinho Ele é um perfume Que não Assim Eu vejo Que realmente Ele é mais voltado Para a noite Sabe Diferente do tradicional Diferente do Blanc Que eu até acho Mais versátil Mas assim É uma fragrância Incrível Ali no outro Do Frasco Que tem aquela Pintura interna Que chama atenção Júnior Linda Estou fascinada Com o Jasmine Sampak Ah, esse perfume É viciante É muito bom Jasmine Sampak Realmente É uma coisa O Delight Delight Também foi uma fragrância Um bottle splash Que fez muito sucesso Todo mundo gosta O Viagem Encantada Também tem assim Os bottles Do Boticário Que é Sabe É um caso sério Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Estou esperando o Ítalo Colocar os perfumes Que ele disse Que descobriu Que mais gosta Bem, minha gente Essas foram as sugestões De florais marcantes Eu acredito Espero muito que vocês Tenham gostado Porque realmente O floral Eu acredito Que é um dos temas Mais fáceis Porque a maioria Das fragrâncias Mesmo que não traga Essa família olfativa Tem sempre Um floral em destaque E você consegue perceber Um de uma forma Digamos, mais intensa Outro de uma forma Digamos, mais suave Mais discreta Mas sempre ali Então é muito bom Oi, Mari Lima Boa noite Vamos ver aqui Fazendo um tempinho Aqui para a Ítalo Colocar os perfumes Dele Antes de me despedir De vocês Assim, colocou Gosto muito Da nota de Udi E Mirra Olha só que legal Essencial Mirra Feminino E o Novelhecer Não, eu acho assim Que o Udi Ele é uma É uma nota Que a princípio Foi bem difícil Para algumas pessoas Porque até então Não estava acostumado Mas aos poucos A Natura Digamos assim Introduziu Então as pessoas Começaram a se adaptar Perceber que ela Não fazia referência Aquilo Que muitas pessoas Comentavam Ah, é uma nota Que remete a estábulo É um amadeirado Muito úmido É isso aqui Você Era cada comentário Assim Muito louco E a Natura Quando lançou O Essencial As pessoas Realmente assim Se surpreenderam E aí tem O Essencial Mirra Aí tem agora O Novelhecer Que traz essa nota Com destaque Então Sabe Aos poucos Realmente Ela veio E pelo que Eu estou percebendo Vai ficar Viu É Helva linda Já vou Boa semana Para você Boa semana Para você Também Real Um cheiro Minha linda Obrigada Viu Mas assim Eu confesso a vocês Sabe Que o dia É uma nota Que até então Eu ficava um pouquinho Tão cautelosa Mas eu acho Que o Essencial Mirra Para mim Foi um grande Divisor Que o tradicional Eu ainda fiquei Um pouco Assim Achei interessante Gostei da fragrância Mas para mim Ela foi pouco versada Mas o Mirra Foi o Meu Deus Foi paixão Foi amor Eu me surpreendi Com essa fragrância Gostei Agora tem o Ode Vanilla Tem o Ode Pimenta Então Maravilhoso Muito bem Muito bem São fragrâncias Bem fortes E personalidade Maravilhoso Bem minha gente Agora eu vou me despedir De vocês Porque São o que? Já vai dar Uma da manhã Olha só Então assim Eu sei que Muita gente Ainda vai dormir Vai descansar Para encarar Segunda-feira Quer dizer Nós já estamos Na segunda-feira Praticamente Então assim Eu desejo Uma boa noite Para todo mundo Um bom descanso Obrigada pela presença Mais uma vez A live hoje Começou um pouquinho Mais tarde Mas assim A intenção Realmente era De Contemplar aqui Os perfumes flores Que já tinha sido Uma sugestão Então diga Eu vou deixar gravado E pronto Fica um resíduo Mas muito obrigada Pela presença De Helva Ítalo Júnior Raquel Paulino Sempre aqui também O Paulo Também Então assim Muito obrigada Mesmo pelo carinho Teve Grazi Todo mundo Raquel Ode é muito bom Não é Raquel Eu mesmo assim Comecei a gostar E hoje assim Eu vejo que realmente É mais uma nota Queridinha Então Tenho gostado bastante Dessa experiência De descobrir Sabe Nas fragrâncias As várias percepções De rude Então é muito interessante A gente ainda vai fazer Uma live sobre rude Aqui Trazer alguns perfumes E aí vai ser bem legal Deixa eu ver aqui Paulino Paulino A live está sendo um sucesso Boa noite Excelente semana Para você Obrigada Paulino Muito obrigada Pelo carinho De sempre Ítalo O do Vanilla É usado Vision feminino É verdade Exatamente Raquel Bom descanso Também Obrigada Raquel Muito obrigada Mesmo Nilza Boa noite E Marcele Boa noite Também Marcele Seja bem-vinda Bem minha gente Então Aguardo vocês Na quarta-feira A gente vai ter Uma live rapidinha Bem rápida Sobre um tema Bem legal Mas assim A quarta-feira Vai ser um tempo curto E domingo A nossa tradicional live Também Certo Então Um cheiro para todo mundo Um bom descanso E uma ótima semana Tá bom Então Tchau Tchau